O uso da bicicleta é uma alternativa real para melhorar a mobilidade urbana nas grandes cidades. Pedalar faz bem à saúde. Proporciona economia de tempo e dinheiro para quem precisa se deslocar pela cidade. A bicicleta não polui, reduz nosso estresse e é uma ótima alternativa de lazer. Em tempos de trânsito saturado, pedalar é uma opção inteligente, principalmente em Santos, uma cidade plana com uma malha cicloviária em expansão. A criação da Comissão de Assuntos Cicloviários, que envolve a Prefeitura de Santos, a Companhia de Engenharia de Tráfego e a Sociedade Civil, visa aprofundar e propor discussões sobre políticas públicas de mobilidade por bicicleta. Afinal, os números falam por si. Cerca de 46 mil viagens de bicicleta são realizadas na cidade. A malha cicloviária, com 37 quilômetros, tem mais 11 quilômetros em construção. O Baique Santos, com 37 pontos de locação, é um sucesso, gerando mais de 1 milhão e 500 mil viagens. A implantação das ciclovias reduziu os acidentes fatais na cidade, que recebe diariamente milhares de trabalhadores das cidades vizinhas. A criação da Comissão de Assuntos Cicloviários teve como grande inspiração o atleta santista Cláudio Clarindo, um dos maiores ciclistas de longa distância do mundo. Clarindo nos deixou recentemente, mas dentro do seu grande legado está esta comissão, que vai trabalhar para humanizar e desenvolver o uso da bicicleta no meio urbano de Santos. A Criação da Comissão de Assuntos